Hoje vamos comentar uma questão de direito eleitoral do tema Peculiaridades da Justiça Eleitoral A justiça eleitoral é bastante diferenciada das demais Além de ser uma justiça especializada, apresenta uma composição peculiar em comparação com a dos demais órgãos do Poder Judiciário com modificações nos direitos e garantias que os demais possam ter Por exemplo, apesar de haver uma estrutura bem delineada em órgãos judiciários não existe magistratura própria na Justiça Eleitoral Para citar outro exemplo, os membros da Justiça Eleitoral não gozam da garantia constitucional da vitaliciedade uma vez que a própria Constituição e a legislação eleitoral estabelecem que haja renovação periódica Ou seja, cada cargo tem investidura de dois anos prorrogáveis uma única vez É o que preceitua o artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal Outra diferença entre os membros da Justiça Eleitoral e os das demais é que eles também não gozam da garantia constitucional da irredutibilidade de subsídio já que não são remunerados mediante o pagamento do mesmo e sim por uma gratificação de caráter prolabore em razão do exercício efetivo da função eleitoral Em último, cumpre frisar que, no âmbito da Justiça Eleitoral também inexiste a aplicação do Instituto do Quinto Constitucional previsto no artigo 94 da Constituição Federal Ou seja, como podemos constatar há inúmeras diferenças entre os membros da Justiça Eleitoral e os das demais motivo pelo qual o candidato deve memorizar todas as explicações citadas anteriormente Vamos ao enunciado da questão Embora integrante do Poder Judiciário a Justiça Eleitoral possui algumas peculiaridades quando comparada com os demais ramos do Judiciário Em tal sentido, são peculiaridades da Justiça Eleitoral Alternativa A Existência de procedimentos específicos Quadro próprio e permanente de juízes Exercício de função consultiva Alternativa B Princípio da temporalidade em relação ao quadro de juízes Exercício de função essencialmente administrativa e eventualmente jurisdicional Exigência de contraditório Alternativa C Existência de procedimentos específicos Capacidade interpretativa mediante resoluções Função jurisdicional Alternativa D Exercício de função consultiva Princípio da temporalidade em relação ao quadro de juízes Capacidade interpretativa mediante resoluções Alternativa E Exercício de função essencialmente administrativa e eventualmente jurisdicional Exigência de contraditório Quadro próprio e permanente de juízes Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário Aguarde 30 segundos Ou, se você já souber a resposta Clique em uma alternativa e veja o comentário A alternativa A está errada Pois a justiça eleitoral não possui quadro próprio e permanente de juízes A alternativa B também está errada Pois os juízes eleitorais exercem essencialmente atividades jurisdicionais E, eventualmente, atividades administrativas A alternativa C também está errada Pois a atividade jurisdicional não é peculiar apenas à justiça eleitoral A alternativa E também está errada Pois a atividade jurisdicional da justiça eleitoral é permanente A alternativa correta, portanto, é a D A justiça eleitoral, diferente das demais Exerce atividade consultiva Podendo responder consultas em abstrato Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal Até a próxima!